Ele fez de novo, é desse planeta mesmo! Fala galerinha, como é que vocês estão? Vocês sabem, eu tô bem de Maraponta, graças a Deus! Hoje o vídeo vai ser diferente, como sempre, porque todo vídeo vai ser diferente. E hoje é especial mesmo, meu filho. Hoje é especial mesmo. Hoje é diferente. Galerinha, hoje vai ser um vídeo de Xizu. É isso aí mesmo, no campo profissional. No profissional do Guarani. Aí ó, Guarani de Divinópolis, turma. É isso aí, ó. Ele joga a segunda divisão da Série B do Campeão Mineiro. Você foi desafiado por quem? Eu fui desafiado por Jair B do Campeão Mineiro. O Davizinho desafiou você? Desafiou eu. Ainda quis falar que você não dá conta de jogar, né? Então vamos ver agora, né? Já estamos aqui, né? Já estamos só esperando ele aparecer. O primeiro jogo vai ser o seu para o Campeão Mineiro. Isso, mostra como é que eu tô aqui de arrumado. Mostra aí. Olha como é que eu tô. Eu já tô pronto. Eu vou desafiar o irmão do Davizinho, que é o João Basso. Eu já tenho três jogos. É o João Basso, tudo, contra eu, o Mendoim e o McLovin também. Que o McLovin tá jogando de roupa ali junto. E é o seguinte, o X1 precisa o jogador, que é o Senalinha. E quem que é o seu goleiro? Meu goleiro é o... Embapê! Embapê! E aí, meu filho? E aí? Você dá conta de que ela tá mesmo ou não? Tô mesmo. O negócio é o seguinte, não pode deixar o Davizinho chutar não. Vê chuta forte. Beleza? Melhor. E é isso aí, ó. Eu vou mostrar com o meu irmão, que vai ser o goleiro meu. Bruno Duarte é meu irmão, que vai ser o goleiro meu que vai disputar. Você não quer tomar gol? Não. Então não deixa chutar. Ah, é isso aí. Vamos embora pro vídeo, né? Vamos embora. Galerinha, esse daqui é o campinho do X1 que a gente vai jogar. E como é que tá bonito aqui, hein? Casa cheia lá. Olha a galera lá, ó. Aê! Meu filho, tá preparado? Tô pronto, já tô até treinando aqui, galerinha. E é o seguinte, olha lá, de cara tem a galera de chamão lá, ó. Olha lá, ó. E aqui, você sai que o meu primeiro jogo é meu, né? E você vai ser meu técnico, entendeu? Você é seu técnico. E depois eu sou seu técnico, beleza? Bola, dá um churro no Mbappé. Vamos testar no Mbappé. Vamos lá, vai o Isaac do treinamento do goleiro dele. Aê! Bateu bonito, hein? Fugou bonito e ele é meu goleirão. E vai dar bom, hein? Vai dar bom, vambora. Galerinha, já vai começar meu jogo. E eu já tô preparado pra entrar em campo. E eu perdi, né, meu filho? De um gol de diferença, hein? Jogou bem. Jogou bem, né? Vai ter bom, né, meu filho? Vai ter bom demais. Vai seguir, eu tô botando feio no C que você vai ganhar, viu? Obrigado, obrigado. Ô, Yuri, vamos catar, hein? É pra catar, viu? A entrada sua ali, boa sorte pra você, viu, meu filho? Então vamos lá, vamos lá, meu joelho. Como é que tá a emoção aí de participar desse desafio, Aminuinho? Boa demais. O que você tem pra falar hoje pro seu desafiante, que é o Davi Basco? O que você tem pra falar pra ele? Se eu perder, eu fico feliz por você, Davizinho. Mas se eu ganhar, eu também vou ficar muito feliz por mim. É, mano. Esses meninos tem um coração igual, não tem? É isso aí, Aminuinho. Eu quero saber, então. Posso chamar ele? Pode. Chega pra cá, Davi Bastos! Davizinho, o que você tem pra falar aí, Davi Bastos, pro Aminuinho hoje? Ah, nada. Nada mesmo? Já tá querendo jogar, né? Sim. Quanto vai ficar o jogo? Ah, se Deus quiser, 3 a 1 pra mim, mas se Deus quiser, 5 a 1 pra Aminuinho. Se Deus quiser, vai querendo muito pra você, Davizinho. Aminuinho, quanto vai ficar o jogo, Aminuinho? Ficar 5. Pra quem? Pra quem? Pra Deus. Pra Deus, vai. Aí, Paio, vamos jogar aqui o ET. Tá tendo muita conversa. ET, chega pra cá. Tem que ET? O árbitro da partida. Olha o tamanho do fiúro dele. Olha o tamanho do homem. Chega pra cá, Davizinho. Chega pra cá, Aminuinho. A bola saiu no escanteio ou no campo de ataque, volta no meio. Saiu no campo de defesa, sai do mesmo lugar, ok? Por tempo, pode tomar dois cartões amarelos via show-out. Não pode tomar mais de quatro cartões. Beleza? Branco, do Aminuinho, verde, Davi. Quem ganhar, escolhe. É isso aí, shampoo. Aminuinho. Aminuinho, escolhe. Lado ou bola? Bora, bora, bora. Qual lado, Davi? No meio de campo. Vambora, bora, bora. E, gente, vai começar aí o jogo. Aminuinho contra o Davizinho. Vai ser um grande espetáculo. Bora, Aminuinho. Bora, meu jovem. Vamos lá. Autoriza o ET. Vai, Aminuinho. Aê! Aê! Não pode, não. Não pode, não. Não pode ir na camisa, não. Não pode ir na camisa, não, pô. Foi sem querer. Foi sem querer. Ó, Juinho. Foi sem querer, Juinho. Ó, Juinho. Foi sem querer, Juinho. Dá, Juinho. Ó, Aminuinho. Vamos lá. Ó, Zé Aminuinho. E começou de novo. Na volta, Vizinho. Ó, Aminuinho. Vai, Aminuinho. Vai, Aminuinho. Vai, Aminuinho. Vamos lá, hein. Na volta, Vizinho. Aminuinho na marcação. Ó, Aminuinho. Vai, Aminuinho. Vai, Aminuinho. Valeu, valeu. Marca, 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 marca. Lá vai o Doivinhozinho pra cima, hein. Boa, Aminuinho. Vai, Isaac. Ó, Isaac. Leva mais, leva mais. Boa, boa. Leva mais. Vamos lá. Um azer, Aminuinho, gente. Aminuinho tá bem, hein. Boa, Aminuinho. O Aminuinho tá vencendo o azar. Boa, Aminuinho. Boa, Aminuinho. Boa, Aminuinho. Boa, Aminuinho. Ó, Isaac. Calma. Vamos lá, Isaac. O Aminuinho conseguiu fazer o gol. Mas tem Davi Bastos que vai carregando essa bola. Tentou passar, tentou chão. Boa, Isaac. Boa, Isaac. Calma. Ó, ladrão. Vai mais. Ó, Isaac. Não pode sair da área. Então ali tem mais Aminuinho. Vai, Aminuinho. Capricha. Boa, valeu. Ô, chega mais perto da área. Você tá estando de longe. Que rasteira. Ô, vamos lá. Vai dar bom, hein. Vai dar bom. Vamos lá, Aminuinho. Você tá bem. Você tá bem. E começou já, hein. Boa, Aminuinho. Vai, Aminuinho. Vamos lá. Vem. Ah, tem só a cobertura. Tá bom. Vai, Isaac. Vai, Isaac. Calma. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Aí, Aminuinho. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Esse é o... Calma, calma. Vai. Ó, Aminuinho. Calma, calma. Respira. Isso aí, Aminuinho. O que vai arrumar. Tá parado agora. Está até... Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Isaac. As fazendas que já tem ali, Aminuinho, ele sabe. Aí, ó. Boa. Boa. Vai, Isaac. Vai. Ai, na trave. Ai. Na trave. Mas ainda tem o Davi Bastos ali pra bola. Vai pra cima. Segue vencendo, Aminuinho. Aminuinho. Zero. Boa, Isaac. Boa, boa. Chegou ali no... Boa, boa. Vai, Aminuinho. Boa, Aminuinho. Boa, Aminuinho. Boa, é sua. Vamos lá. Acabou o primeiro tempo. Tá 1x0 pra você. Vamos lá. Você vai sair com vitória. Ô, você tá errando muito gol, só. Você não é falando pra você. Chega perto da área e escolha o canto e bate forte. Beleza? Vamos descansar ali. Bebam água. É isso aí, goleirão. Vamos lá, hein. Boa lança, Aminuinho. Vamos lá. E começou o segundo tempo, hein. Vamos lá, Aminuinho. Boa, Aminuinho. Vai, Davi Bastos. Pra cima, Davi Bastos. Tentou passar. Ficou perdido ali o Davi Bastos. Aí, boa bola. Tá na boa o Davi Bastos. O chute. Boa. Boa, Mbappé. Que defesaça, Mbappé. Vamos lá, Aminuinho. E uma defesaça, rapaz. Seria um gol de empate. Vamos lá, Aminuinho. Mas ainda tem chance. O Davi Bastos procura ali o comando de ataque. O Davi tentou passar do Aminuinho. Opa. A marcação do Aminuinho segurou. O Aminuinho tá com bola. Passeu na boa. Vai passar do Aminuinho. A marcação do Aminuinho. Boa. Vai, Aminuinho. Na frente do goleiro com a canhota. Chute. Defendeu. Boa, Isaac. Aí, Isaac. Aí, vai bater. Vai bater. Aí, Isaac. Boa. Dominou, hein? Bom, garoto. Vamos, Isaac. Fica a dica pro Guaral, hein? Olha aí, Aminuinho. Pisou na bola. Chama ali o Davi pra dançar. Vamos ver o que vai fazer o Aminuinho. Tentou. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Boa. Faz um gol, Aminuinho. O que é isso? Vai, Isaac. Vai, Isaac. Vai. Vai. Salvando ali o Davi Bassos. Tá fazendo barba, cabelo e bigode. O Aminuinho. Vai pra cima da marcação. Faz, Isaac. A vida é saudável. Ei. Foi segurado. O Aminuinho fez a jogada de toda a live até o momento. Rafael, o que que foi isso? Aquele chapéuzinho. Eu vendinei. Oh, yeah. Não é colocar o chapéu, não. Chapéu de palha. Por quê? Não é colocar chapéu. Aquela aí passou na medida no cabelo da Vinha. Vamos lá, Isaac. Venceu ali o cabelo do Davi. O Aminuinho com esse chapéuzinho na labreta. Vamos, Isaac. O cabelo que vai arrumar aí. Aminuinho. Tá ali chamando da mão. Vai, Isaac. Passou no Davi. Pisou na bola ali. O Aminuinho ficou muito boa. Tá de frente pro gol. Aminuinho carrega. Tenta achar algum espaço pra finalizar. Balança o corpo. Joga pela direita. Encontrou o chute. Deu. Perdeu mais uma vez. Vai, Isaac. Vai. Chegou ali o Davi. Vai, Isaac. Aminuinho no carrinho. Vai jogar essa bola pra fora. Ainda tem ali o Davi Basso. Oi, Isaac. Respira. O Davi Basso tentou passar. Na boa. Davi Basso fez o gol junto. Vai, Mabir. Tempo. Boa. Tempo, hein. Tempo. Bebe água. Vamos lá. Vamos lá. Respira, respira. Vamos beber água. Vamos lá. Você tá bem. Vamos preste pra cá, senhor. Que defesa, viu? Continua assim. Vamos lá. O Aminuinho vai ganhar. Vamos lá. Continua. Vamos lá. Gente, eu troquei de lado. Eu tava de lado. Eu vou criticar agora. Porque eu tava tampando a câmera lá. Mas tá o segundo tempo. O Aminuinho ainda tá com pra baixo ainda. Vamos lá, Aminuinho. O jogo. O Aminuinho carrega essa bola. Tá tranquilo, né, Matisse? O Aminuinho, como o Fai Alegria ensinou pra ele. Cozinhe o gato. É isso aí. É só na pressão. Só na água borna. O Aminuinho vai arrumar o Aminuinho. Se tem pelo pão, pode dar me baços. Vai, Isaac. Passou o Aminuinho. Opa. Cartão, hein, juízo. Bola, Aminuinho. Foi falta. O Aminuinho mandou, seguiu. Eterro. Vai, Isaac. Vai, tudo da partida. Ainda tem ali. O Aminuinho tá de frente pro gol. Vamos ver se vai provisar. Parou. Analise. Vai no comando. Opa, mão, mão. Vai, Isaac. Vai. Vai, Isaac. Vai, Isaac. Tava só ali tentando dar o glória a Deus. Que foi. Não pegou, mas... Boa, Isaac. Vai. Boa, Aminuinho. Vambora. Vai daqui. Vai daqui. Vai daqui. Boa, Isaac. Boa. Tem outra oportunidade. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Vamos lá. 1x0 vai vencendo o Aminuinho. Vai, Isaac. Boa, Isaac. Amplia, amplia. Vai, Isaac. Nossa. Que desaça. Não, não. Foi corpo, juiz. Foi corpo. Ah, juiz. Foi corpo, juizão. Aí não, aí. Segue o jogo. Dá vibaços. Consegui fazer um gol pra enfrentar a partida. Não, vai andando pra trás. Vai, Isaac. Dá o bote. Tenta chegar. Dá vibaços. Conseguiu passar da marcação. Deixou pra trás o Aminuinho. Vai embora, Isaac. Aí, caiu. Vai embora. Calma, calma. Vai arrumar o Aminuinho. Carrega a boeira. Com a perna direita. Vem aí. Vem, 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 vem. Aê, Aminuinho. Aê! 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 Valeu, Aminuinho. Aminuinho. Aqui, ó. Vamos lá, hein. Esperou o contrato, pergunta. Deixa Erfahrначar. Vamos ver. Boisar, pega. Boisar. Ei, ei, ei. Faz o gol. E aí É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Ei, Bapê! Boa, Bapê! Boa, Bapê! É campeão! Oi, Bapê! Que defesaça aí! O que é isso, meu filho? Boa, garoto! Conseguiu a vitória aí, Amendoim! Amendoim! Deu some! Cadê? Jogou muito! Cadê? Não! Combineu! ranquise aí o Nandoíto! É slick doida, Fio! É isso aí, meu jovem! Amendoim, ó! Olha! Faz barulho aí! Aah, olha! Troca com a camisa, hein! Amendoim! Chama o Davi pra ir lá andar com a bala C na roça Boa Aí, Davizinho, você tem que ir lá na roça andar de cavalo um dia, viu? Você vai? Beleza Boa, meu jovem Galera, agora que nós estamos com os irmãos bastos Aê, esse aí, ó Gente, pra verdade, foi três jogão, não foi? Eu e o Luca aqui, né, perdemos Não, o bom é que eu tô invicto em BH, São Paulo, São Paulo, São Paulo No Nordeste até eu tô invicto É, pois é, ó É a primeira vez minha Em Minas eu perdi já É isso aí É, mas bem, foi um jogão de vocês Parabéns pra todo mundo Parabéns pra meu Davizinho Jogou muito, entendeu? Ó, joga muito, tá? Joga muito, joga? Achei que não jogava, a gente só jogava na roça Jogou muito, acabou, tu tá aqui Viu, senhor? No bom sentido E é porquê, peça o seu cortado Deixa o like, tá caralho, que eu mesmo vou ficar bom E só alegria CENTROGIA Tchau, gente! Tchau, tchau! O que ficou bom, que eu vou ficar bom E aqui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!